Chegando tem joelhinho Joelhinho, joelhinho Joelhinho, joelhinho Aqui tem uma pousada Aqui tem uma pousada Um paquinho Que legal Olha lá Olha lá, filho Lá embaixo Tá vendo? Sim Nós vamos tomar a boinha depois Vai enxergar um pouco Assim, olha Agora vai sair com catarulha É verdade É verdade É ir pra dentro O lugar que você falou É ir pra dentro? A Vista Bela? Não, é pra cá É verdade, é pra cá quando eu sigo É pra cá, mamãe Tá voltando a minha casa Mamãe, eu vou ter minha casa Não, calma, é pra cá, Fábio É pra cá É pra cá É uma piscina É, filho? Sim E a minha casa pode ser De tijolos De tijolos? Sim E também vai pintar Pintar Com a minha casa E agora Eu preciso Que a minha sinto vai ser A luz As coisas Que se acertam A minha sinto vai ser A luz As coisas E que se acertam A minha sinto vai ser Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não.